As contribuições da obra do pensamento do professor Mário Perniola no âmbito da filosofia estética são contribuições extremamente úteis e importantes que nos ajudam a pensar a complexidade das interações em âmbitos reticulares, isto é, em âmbitos hiperconectados. Um dos conceitos que nós podemos tomar do pensamento da obra do Perniola é o conceito de exotopia, em particular do sentir exotópico. Este conceito é apresentado por Perniola no livro Estética dos Novecentos e no livro do Sentir. Por sentir exotópico, o sentir exotópico é descrito por Perniola como a deslocação do sentir fora de um sujeito. Inspirado na obra, na estética literária do Dostoyevsky, Perniola descreve esse sentir como algo parecido à relação entre o Dostoyevsky e os protagonistas das suas obras. Nesta, o seu protagonista parece ser autônomo em relação ao escritor e ter uma vida própria que o escritor passa a acompanhar e descrever. Então, esta dimensão exotópica foi muito importante, sobretudo na primeira fase da conectividade, na fase da Web 2.0, para poder entender uma dimensão não sujeitocêntrica do sentir das relações. O segundo conceito ainda mais útil é o conceito explicado no livro Sex Appeal do Inorgânico, que é o sentir transorgânico. O sentir transorgânico é definido pelo Perniola como um sentir nem humano nem técnico, um sentir híbrido, que é muito inovador, é muito importante para definir a complexidade das relações do contexto ciberconectado, no interior do qual nós temos indivíduos, dispositivos, fluxos informativos, plataformas, sensores e dados que interagem entre si para construir uma ecologia de um sentir. Esse sentir é um sentir novo, é um sentir que não é apenas a extensão dos sentidos humanos, nem apenas em posição técnica, mas um sentir construído ecologicamente em um contexto de conectividade.